Pessoal, vocês são fãs de tapete redondo? Hoje eu vou mostrar para vocês vários encomendos que eu fiz redondo. Essas peças que eu vou mostrar é tudo avulso. Tem tapete e centro de mesa. Fica até o final do vídeo, sem não perder nada. Antes de eu começar, você ainda esquece de deixar o like, que ajuda muito no meu vídeo. Roda a vinheta! Vamos para o vídeo! Essa encomenda que eu vou mostrar é um centrinho de mesa de girassol. Essa peça aqui, a criança pediu para pôr na mesa da cozinha dela. Mesa pequenininha e redonda. Essa peça aqui vai dar certinho na mesinha dela, porque a mesinha é bem pequena. Esse modelo aqui é fácil aqui para fazer, mas aqui tem que trabalhar com duas linhas. É meio chatinho de trabalhar, mas depois que você pegar o jeito, vai embora. O restante dele é facinho de fazer. Só essa parte aqui que é mais complicada, essa parte aqui do meio. Olha esse mescado que eu coloquei aqui, ele já assou bem no centrinho de mesa, né? Se eu fizesse ele inteiro só com esse verde aqui, ele não ia ficar bom. Mas ficou bom por causa dessa beiradinha que eu pôs aqui, olha que lindo que ficou. Esse barbante aqui da beirada é o barbante cru. Bom, ela pediu esse aqui para usar na mesa, mas dá para usar em cima do micro-ondas, em cima do balcão, vários lugares. O barbante que eu usei nesse daqui foi tudo barbante número 6. Tanto faz esse, como esse, como esse aqui, como esse. Tudo barbante número 6. Essa peça aqui eu vendi por 30 reais, porque vai muita linha aqui, porque aqui é linha dupla. Antes de eu mostrar o próximo modelo, você já é inscrito no meu canal? Se você não é inscrito, já se inscreve, que está vindo muita novidade por aí. Essa encomenda que eu vou mostrar agora, é uma encomenda de tapete. Olha que modelinho mais bonito, a criança pediu ele avulso. Aqui é tudo correntinha, ó. Seis corentinhas e vai pregando. Seis corentinhas e vai pregando. A criança que teve a ideia de fazer esse modelinho aqui do bico. Ficou tão bonito, eu gostei. Ele fica bonito e é bem facinho de fazer, bem simples de fazer. A criança pediu no branco e no marrom claro, ó. Ficou bonito essa cor, ela tem boa ideia, ó. Essas duas cores combinam bastante mesmo, hein. Olha como ficou lindo. Esse tapete aqui, a criança pediu para usar na porta do banheiro. Esse modelo aqui é legal, porque dá para você usar em qualquer lugar. Dá para usar no quarto, na cozinha, em qualquer lugar dá para você usar ele. Eu fiz ele inteirinho com o barbante número 6. Essa peça aqui, eu fiz para minha criança por 30 reais. Pessoal, vocês estão assistindo esse vídeo pelo Facebook? Se você estiver assistindo pelo Facebook, já curte minha página, está vindo muita coisa boa por aí. Esse que eu vou mostrar agora, já está encomendado. Olha que coisa mais linda esse aqui. O nome desse centro de mesa é Encanto. Eu já ensinei vocês passo a passo. Se vocês quiserem assistir, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Esse modelo aqui é facinho de fazer. Dá para usar como tapete, como toalhinha de mesa. A criança que pediu, ela pediu para usar na mesa. A criança, a mesma que pediu do girassol, pediu esse aqui também. Ela pediu preto e branco. É outra peça que deu certinho na mesa dela também. Esse bico aqui é picôzinho. Esse aqui está saindo bastante. Todo mundo está pedindo com esses bicos aqui. Esse bico aqui é bem trabalhadinho. Ele vai três voltas. Ele fica bem bonito. Qualquer tapete que você coloque esse bico, ele fica lindo. Esse aqui é outro que eu fiz com o verbante número 6. Tanto faz o branco como o preto. Eu fiz com o número 6. Esse aqui, o preço dele é R$35,00. E aí pessoal, o que vocês acharam das minhas encomendas redondas? Comenta aí embaixo o que vocês acharam desses modelos. Comenta aí que eu quero saber a opinião de vocês. Não esquece de compartilhar esse vídeo com as suas amigas que elas vão gostar desses modelos. Deixa seu like, se inscreve e até o próximo vídeo. Tchau!